Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder. Hoje é sábado dia 13 de abril de 2019, estamos aqui no programa Panorama, nesse canal que tem como objetivo de fazer compras de ações e fundos imobiliários de qualidade todos os dias, com o objetivo de gerar renda passiva através de uma carteira previdenciária, ou seja, eu pretendo me aposentar com esses ativos em 10 ou 15 anos. Então por isso estou compartilhando aqui de maneira pública esse projeto, fazendo compras diárias e sempre aos sábados eu venho aqui para fazer um panorama, tirar as dúvidas do pessoal e fazer alguns esclarecimentos das operações. Então o que nós compramos essa semana? Geradora de energia STT na segunda, Camil Alimentos na terça, Cielo na quarta, na quinta-feira compramos Itaúsa, é o holding do Banco Itaú, e na sexta compramos Grandene. Então esse foi a nossa compra, as nossas compras da semana. Nós íamos fazendo aqui o acompanhamento pela tabela do Excel, todas as ações que a gente compra nós fazemos aqui um registro disso, e hoje eu passei esses ativos aqui para o site Meus Dividendos. Então eu vim aqui, lancei todas as ordens de compras, as ordens estão aqui, todas as compras desde o começo do projeto e assim que a gente vai fazendo, porque eu gostei bastante desse site aqui. É um site bem interessante, por enquanto é gratuito, por isso que eu vou manter aqui, depois da gravação eu sempre vou passar para o Excel, porque a gente não sabe, né? O cara começa gratuito, aí depois que tem um monte de gente começa a cobrar. É assim que as coisas funcionam, infelizmente. Então aqui eu tenho a dashboard, o Ibovespa caiu, as ações também caíram, o que com boas ações a gente consegue ver isso como até uma oportunidade de comprar elas no valor mais barato. Nós temos aqui a participação. O que nós temos em carteira hoje? Construtora MRV, CLC Agrícola, geradora STET, Caminho Alimentos, Porto Belo, Revestimentos, Laboratórios Fleury, Banco Itaú, Ambev, Ações da Bolsa, da antiga Bovespa, agora B3, Banco ABC e CCR Rodovias. Nós temos aqui a pizza fatiada já, com o percentual de participação de cada ativo. Então tem ativos mais estáveis, ativos mais perenes, que demonstram um crescimento, uma linha mais positiva de lucros, mais constante. Esses ativos vão ter uma participação maior. Daqui algumas semanas a gente vai colocar aqui os critérios. Por enquanto nós pretendemos colocar todos os ativos interessantes em carteira, para depois começar a fazer esse reequilíbrio. Então o que vai ter uma participação maior aqui na carteira? Itaúsa, Grandene, você pega aqui o Porto Seguro, Bradesco, B3, Energias do Brasil, Itaú. E tem empresas que eu gosto de um pouquinho mais de risco, mas por conta desse risco que as empresas apresentam, mesmo proporcionando lucro, demonstrando lucro nos seus demonstrativos de resultado, eu vou manter uma posição menor, porque estão tendo endividamento, enfim, é o exemplo de CCR, por exemplo, manter uma posição menor nela. Eu acredito no ativo, mas ela tem um pouco mais de risco embutido, então vou manter uma posição menor. Talvez Ipera, que tem dado lucro nos últimos três anos, que ela melhorou bem os resultados. Se ela não está ruim, ela está perdendo um pouco de market share, talvez não seja as maiores participações. E Ambev é um ativo que dá para manter uma quantidade também maior. Então a gente consegue ver essa participação aqui. 100% em ações, por enquanto ainda não temos fundos imobiliários. Nós temos aqui os proventos, que nós vamos receber. Então, no mês 4, o mês 4 é agora, e isso nós estamos em abril. Então nós temos aqui no mês 4 Porto Belo, que nós vamos receber proventos. Já vamos começar, com 60 dias de carteira, já vamos começar a receber proventos. Porto Belo, provavelmente juros sobre capital próprio, o outro é dividendos. Camil, alimentos e cróton. No mês 5, nós vamos receber fleuri, dividendos de fleuri, e no mês 6, Cielo já provisionou. Bom, deixa eu ver se tem como clicar aqui. Não, não. Então, eu gostei muito disso aqui. Achei bem interessante. Eu estou aprendendo ainda a mexer aqui. A gente consegue trabalhar aqui com o portfólio, quantidade de ações. Ele já traz aqui os indicadores prontos, né? Rentabilidade do ativo tirando dividendos, rentabilidade do ativo considerando os dividendos, os proventos, né? Rentabilidade dentro da carteira. É realmente interessante. Gostei bastante desse site. Deixa eu ver aqui o que está mais dando retorno. Preço médio descontado. Vamos ver aqui. É que ele dá pela participação. E o John Cost, ainda não tem muitos dividendos, né? Rentabilidade dos ativos considerando. Olha só. Então, na nossa carteira, fleuri já subiu 12%. SLC 4, Sanepar 3, Ambev 1. E aí nós temos aqui, a gente, quando a bolsa caiu, né? Esse mês deu uma recuadinha. E provavelmente a gente vai fazer os investimentos aqui embaixo, ó. Essas ações que estão um pouquinho mais para trás. Tem a STT Card, Porto Belo, B3, Ipera, Grandênio, dá para aportar, Itaú. Então, essas empresas que estão mais para trás, provavelmente vão ser os aportes da semana. É um site bem didático, né? Trabalha com gráficos, a visualização. Olha, por setor aqui agora. Setor de saúde, só temos fleuri, bens industriais Porto Belo, Card e CCR. Utilidade pública, a EST, Sanepar, Energias do Brasil. Consumo cíclico, MRV, Grandene e Croton. Consumo não cíclico, SLC, Camil, Ipera e Ambev. Então, uma maneira, uma ferramenta para a gente deixar o canal aqui mais dinâmico. E trabalhar nesse sentido. Qual que é a nossa rentabilidade hoje? É de menos 24%. Então, andou R$ 43,00 para trás. O total investido em ações é R$ 1.934. Todo dia nós aportamos em torno de R$ 50,00. Um pouco mais, um pouco menos, né? Eu até vou aproveitar aqui já para falar. Às vezes o pessoal acaba comentando, né? No canal. Ah, professor, por que só R$ 50,00 por dia? É o primeiro que eu gosto de trabalhar com a realidade, gente. Então, a gente tem que... A bolsa agora aumentou nos últimos... No último ano, praticamente, aumentou. Acho que 50% a 60% do número de investidores, pessoa física. Então, esse pessoal que entra... Não é, assim, um pessoal que vai chegar com altas granas e colocar. É aquela pessoa que vai começar a aportar devagar, né? Então, a gente começou colocando R$ 50,00 por dia. A bolsa caiu 10%. Não tem problema nenhum. Olha quanto caiu. Não caiu nada, praticamente. R$ 50,00. E a bolsa caiu em torno de 6%, 7%, se não me engano, né? A bolsa vai caindo. A gente vê que as ações continuam boas. A gente vai comprando um preço mais barato, melhorando o nosso médio. Deixa eu tentar em percentual, né? Menos 2,4. Então, é o nosso retorno até agora. Bom, a gente compra isso porque é a realidade. Não adianta eu querer chegar aqui e colocar isso aqui. É um projeto, tá? Não é minha carteira pessoal. Isso aqui eu executo. Não é essas carteirinhas que o pessoal fala aí. Carteira simulada. Fazer carteira simulada é fácil, tá? Ah, não. Eu vou ter essa empresa, vou ter aquela e vou ter aquela outra. Eu vou correr esse risco. Carteira simulada é fácil. Você pega um Excelzinho ali, coloca, faz, nossa, caiu tanto, subiu tanto. Eu não, gente. Aqui no meu projeto, eu coloco dinheiro. Eu compro esses ativos. Então, você precisa sempre cuidar. Tome cuidado com quem você acompanha, né? O pessoal fica com carteirinha de Excel aí. Aí é complicado, né? Você vai seguir um cara desse aí. Não estou falando para ninguém me seguir. Inclusive, até vou fazer o disclaimer, tá? O conteúdo que eu apresento aqui não é indicação, nem recomendação de forma nenhuma. Eu não posso fazer isso. Eu não sou analista. Eu sou investidor. O único objetivo desse vídeo, desse projeto, é compartilhar informações do projeto pessoal que não deve ser replicado sem orientação profissional, pois existe risco de perder capital. Então, se você está acostumado com renda fixa, você vai vir para cá, vai ter um dia que a bolsa vai cair 10%. Você tem lá 50 mil, de manhã à tarde você vai ter 45. Será que você vai estar confortável com isso? Então, tem que prestar atenção, né? A bolsa não é uma maravilha onde o dinheiro se multiplica, as pessoas enriquecem de um dia para o outro, né? Eu não acredito que trabalhar na bolsa dá dinheiro. Eu acredito que a bolsa de valores é um lugar, um ambiente para eu participar da economia do meu país. Para participar de empresas rentáveis. Empresas de bilhões de reais de capital. É isso que eu acredito. A bolsa é o lugar para você remunerar o seu capital. Bom, eu não acredito em trade. Quem quer fazer respeito, seja feliz, mas eu não faço trade, day trade, né? Eu acredito que o buy and hold comprar ações e ficar recebendo dividendos. Olha só, gente, eu recebi, a gente investiu em 1.900. Já tem dividendo caindo aqui, ó. Claro, é pouco, né? É pouco por 5 reais ainda, mas a gente está começando. Isso aqui é um projeto de 10 anos. Daqui a 10 anos isso aqui vai estar forrado, gente. Não vai ser isso aqui não, pode ter certeza. Porque esse dinheiro que cai na minha conta, né? Eu coloco ali em torno de 1.000, 1.200 reais todo mês para comprar ações. Isso aqui cai automaticamente na conta. Eu vou pegar esse dinheiro e comprar mais ações e a bola de neve vai aumentando. Bom? Então, esse esclarecimento que não é um projeto fake, não é um projetinho de Excel. Só que eu estou colocando dinheiro, eu estou construindo a minha carteira previdenciária e eu entendi que deixar público isso seria interessante para as pessoas entenderem que a construção de patrimônio com ações é muito rentável. Só que você precisa deixar o tempo trabalhar a seu favor. Bom? Tem que ter paciência e saber escolher bons ativos. Para isso você ou me acompanha aqui no canal, estuda, faz alguns cursos de buy and hold. Eu recomendo bastante o pessoal da Buster lá. Acompanha lá o Fábio Holder que tem uma metodologia bem interessante também. Tá bom? Não acredito que trade vai deixar ninguém rico, milionário para reinvestir. A própria CVM lançou um estudo agora que somente 2% das pessoas que fazem trade ganham dinheiro. Somente 2%. Então, você acha que você é o super-herói? Eu não sou. Eu não sou. Eu sou a regra. Eu não sou a exceção. Eu sou uma pessoa mediana. Eu não tenho... Não quero, não pretendo ser o cara mais inteligente do mundo. Então, eu não quero ser aqueles 2% lá escolhidos para ganhar dinheiro. Eu sou a regra. Então, eu vou pelo buy and hold. Tá bom? Então, esse site aqui é bastante interessante. A partir de segunda-feira aí na nossa compra de ações, eu vou fazer os lançamentos por aqui. Então, você chega aqui, coloca o ativo. Por exemplo, aqui ó. Fleury. Que data que eu comprei? Deixa eu ver. Ontem foi dia 12 de 4 de 2019. Então, sei lá. Coloquei 5 ações. 20 reais. Então, ele vai dar para você aqui, te acertar o valor que vai te custar isso. Taxa de liquidação. Taxa de emolumentos. E você salva e a operação vem diretamente para cá. Bom? Já fica aqui na lista. Nós compramos aqui na sexta-feira Grandene, quinta Itaúsa, DSE, quarta Cielo, terça Camil e segunda Tiet. Você pode depois alterar caso eu venha cometer algum erro de digitação, enfim, ok? Então, isso aqui é a novidade que a gente queria colocar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre... O Omham perguntou sobre aluguel de ações, tá? Você pode alugar ações? Sim. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Você entra lá no SEI, tá? SEI.B3. Você coloca aqui o teu CPF. Gera uma senha. Se você não tem esse cadastro ainda, você tem que se cadastrar. Eu já coloquei aqui direto para entrar. Mas você entra aqui, se cadastra e você coloca lá a sua corretora. Se você trabalha mais com uma corretora, você vai ver a lista de ativos que você tem. Você vai conseguir alugar. Eu, sinceramente, acho que em alguns casos vale a pena alugar a ação, sim. Essas ações vão ficar paradas. Então, eu acredito que se você puder alugar, só precisa tomar cuidado com o tipo de contrato. Se você pretende vender o ativo, não alugue. Vender ele em um curto prazo. Você vai ter que... Depender do tipo de contrato, né? Você tem que avisar com antecedência ali, enfim. Mas quem é buy and hold e compra para carregar em frente, eu acho que é uma rentabilidade interessante. É pouquinho, tá? Você pega ali... Deixa eu ver se consigo até encontrar alguma coisa de taxas. Taxa de aluguel de BTC, né? Pois é, agora... Agora que teria que entrar no site da B3 ali para ver bem certinho. Mas é uma remuneração baixa. Retorno aí de... Você pega... Petrobras é 0,5% ao ano, 1% ao ano. Você pega Cielo, por exemplo. Agora que está lá no fundo, todo mundo está vendendo. O pessoal aluga, né? Então varia. Algumas... Dependendo da demanda, né? A oferta é a demanda que vão regulando. Isso aí. Mas eu acredito que vale a pena, sim, se você não pretende vender. Tá bom? E o... Deixa eu ver o que mais um perguntou. O Ramon, né? O Ramon perguntou aqui. O Ramon... O Ramon... O Ramon, eu também tenho para mim, é uma empresa boa, com preço ótimo. O derroto parece bobagem. Mas o que você acha das pessoas que tentam ao máximo consumir os produtos pelas quais tem ações em carteira? Eu acho que são pessoas inteligentes, né? Soube de um... Um cara que tinha ações da Cielo. E quando eu fazia uma compra na loja, ele enchi o saco para não pagar na máquina da rede. Então, isso aqui pode ser até eu que eu faço isso aqui também, tá? Eu tenho ações da Cielo. No meu caso, como eu tenho ações da Ambev, eu prefiro tomar Bud, né? Cara, eu acho que faz todo sentido, tá? Todo sentido, Ramon. Por quê? Vamos falar de Ambev. Deixa eu ver se eu consigo encontrar quantas ações aqui... Ações em circulação... Vamos ver se ele puxa um link da B3 aqui. Acho que ele já vai direto, tá? Tem aqui a Ambev, tal, ações, URI. Aqui tem o demonstrativo de resultado, DRE, posição acionária, dos percentuais, né? Ações de tesouraria, free float. Tipos de investidores, aqui, ó. Então, eu tenho... Quantidade de ações ordinárias. Eu tenho 4 bilhões... Quero, deixa eu ver... Mil milhões... Bilhões, isso. 4 bilhões e 342 milhões de ações. Eu tenho 756 investidores institucionais sócios. Eu tenho 1.919 pessoas jurídicas sócias. E eu tenho... Eu até coloquei no comentário se tiver 100 mil. Eu chutei próximo aqui, ó. Ambev tem 110.713 pessoas físicas sócias, né? Proprietários de ações da Ambev. Então, pense se essas 110 mil pessoas começarem a consumir só a Ambev, né? Bom, já vai... Já vamos fazer uma continha de padeiro aqui. Também nem todo mundo bebe, né? Tipo, eu tenho ações da Ambev, mas eu não bebo cerveja. Mas, enfim, eu gosto da empresa, né? Bebo algum refri e tal. Vamos colocar aqui 110 mil pessoas. Vez, vamos supor que elas compram aí, sei lá, 50 reais por mês. Eu tenho 5 milhões e meio de reais. Só que assim, ó. Você tem que pensar que tudo, quando você fala em tirar de um lugar e colocar no outro, é a mesma coisa uma equação, né? O que tem de um lado do sinal de igual é equivalente ao que tem do outro. Então, x mais 1 igual a 0. x mais 1 igual a 0. Então, o x vai ser menos 1. Concorda? Porque a soma desse lado tem que ser igual à soma daquele lado. Então, eu tenho um efeito dobrado aqui. Além de 5 milhões e meio entrarem no caixa da Ambev, são mais 5 milhões e meio que não vão entrar no caixa do concorrente. Então, você tem um resultado de 11 bilhões. 11 milhões, desculpe. É claro, para Ambev, isso aqui é irrelevante praticamente. Ok? Mas, eu sinceramente procuro consumir produtos, sim, dos meus, das minhas empresas. As empresas que eu sou sócio. Eu sou sócio da... Deixa eu ver aqui, ó. Que eu até coloquei no comentário ali. Sou sócio da Grandene. Eu compro Ipanema. Ok? Deixa eu ver aqui. Camil. Você compra lá o açúcar da Camil. Aí tem a questão assim. Você não pode levar ao extremo, tá? Ok. Itaú. Eu tenho ações do Banco Itaú, Ramon. Você sabe que vocês acompanham aqui. Banco Itaú é um banco rentável, tal. Bradesco também. Inclusive, eu esqueci de passar Bradesco aqui, né? Inclusive, eu esqueci de passar Bradesco. Bem lembrado. Tem que pegar ali no Excel e... E passar para cá. Então, o que acontece? Eu sou correntista do Banco Itaú? Não. Não sou correntista do Banco Itaú. Sou correntista do Bradesco? Não. Não tenho conta no Bradesco. Por quê? Eu não quero pagar R$100,00, R$120,00 de manutenção de conta corrente. Eu tenho conta numa cooperativa de crédito que eu não pago nada. Eu tenho cartão de crédito Platinum. Sei lá. No Itaú eu vou pagar R$500,00. R$600,00 de anuidade. Na minha cooperativa eu pago R$200,00. Então, tem que ser analisado. No caso que você falou ali da Ambev, é claro. Ao invés de tomar Heineken, se você gosta de Bud, toma Bud, né? Você ajuda a empresa. Acho que não custa nada. Sempre que você vê lá o caixa, no caixa lá, a maquininha da Cielo, eu peço para passar na Cielo. Sem vergonha nenhuma. E se a pessoa pergunta por que eu falo, porque eu sou sócio da Cielo. Eu gostaria de passar na empresa que eu sou sócio. Entendeu? Tem que ser transparente. Eu acho que faz todo sentido sim. Como eu te falei, não dá para levar o pé da letra. É no caso dos bancos. Eu não abro conta. Não tenho conta em Itaú nem do Bradesco. Mas eu acho que faz bastante sentido sim, Ramon. Beleza? Então, agora para finalizar, nós vamos falar sobre governança. Um case que aconteceu essa semana, né? Vamos falar um pouquinho sobre governança. Ninguém dá muita atenção para isso, né? Ah, governança. Vocês já vão entender o que eu estou falando, né? Todo mundo viu o que aconteceu na sexta-feira. O que é governança? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar a energia do Brasil aqui. Governança a gente vê aqui no set do Eduardo, que já traz tudo mais chegadinho, né? Você vê aqui o que a empresa faz, tal, setor de atuação. Segmento de listagem, novo mercado. É o melhor segmento, né? É o segmento mais transparente. Nós temos o nível 2, nível 1 e tradicional. Então, eu tenho aqui 100% de tag along. Eu tenho... O tag along significa que se o seu controlador quiser vender, ele vai ter que pagar o mesmo preço. 100% do que ele receber para você. 40% das ações de livre negociação. Isso aqui, ó. Eu bato bastante nessa tecla. Governo não tem participação. Por que que eu não gosto de empresas que tem governo? Até eu compro alguma coisa, tá? Vocês sabem disso, vocês me acompanham. Mas eu procuro dar preferência para empresas onde o governo não participe. Para não acontecer isso aqui, ó. Por que, gente? Eu acredito, sinceramente, que a iniciativa privada... Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. A iniciativa privada sempre vai ser mais eficiente que o governo. Sempre. Você pode ver em todos os setores. Ah, mas a iniciativa pública tem menos dinheiro. Será que tem menos dinheiro? Olha quantos impostos a gente paga. Você vai comprar em todos os setores a iniciativa pública. Ela sempre vai ser menos eficiente. E aí, o que acontece com o Petrobras? Vem o governo. Não estou falando aqui de partido. Não tenho preferência política nenhuma. Eu quero mais que o governo se exploda, porque eu não dependo do governo, gente. Eu dependo do meu trabalho, da minha inteligência, das minhas estratégias. Dependo da minha família. Então, eu não estou nem aí para o governo. Por isso que eu evito ao máximo ter esse tipo de ação aqui. Vem o governo lá, fala besteira. E a ação chega a cair 8,5%. Por quê? O governo falou, ou para agradar esse, para agradar aquele, ou para não ter greve de caminhoneiros. Aí o cara vem e faz uma irresponsabilidade dessa e o ativo caiu 8,5%. E aí, como eu falei, fora do pregão, ninguém conseguiu vender. Porque você comprou lá 28, de manhã já acordou a 26,39%. Já acordou caindo... Deixa eu ver aqui. Acordou caindo aí mais ou menos uns 5,5%. Não tem o que fazer. Você vai... E será que não pode mergulhar mais? Talvez sim. Olha o volume aqui. Uma galera vendeu. Tem gente que está comprando. Sabe o que eu faço com esse tipo de ativo? Simplesmente eu pulo fora. Me afasto. Eu me afasto, gente. Eu procuro ter isso aqui. Tranquilidade para a minha vida. Eu procuro ter isso aqui. Procuro ter isso aqui. Quero sossego. Governo não participa. Eu procuro isso aqui. Bradesco, apesar que não é do novo mercado, né? Enfim. O governo não, não participa. Então eu procuro esse tipo de empresa. Então às vezes a pessoa fala, por que o cara não compra? Só porque tem o governo, mas tem muitos outros sócios. Tem gente do exterior que é só assim. Mas eu não acredito na eficiência do sistema público. Então por isso que é um item que eu procuro evitar. Procuro me afastar disso aqui. Olha, esse aqui também. Banco do Brasil. É uma empresa que vai quebrar? Não. Banco do Brasil nunca vai quebrar. Mas eu estou fora. Estou fora por quê? Quem que manda no Banco do Brasil? Banco do Brasil. 59% é do governo. Ou seja, mais da metade das ações, o governo faz o que quiser com o Banco do Brasil. mesmo esse mesmo, sendo o novo mercado. Tá bom? Então, é... Não... O resultado, vocês podem entrar no site do Eduardo Cavalcante e comparar. Sempre, o resultado sempre vai ser pior do Banco do Brasil. Perde para Bradesco, perde para Itaú, perde para Banco ABC, perde para um monte de outros bancos. Tem gente que gosta, ok, seja feliz, mas eu... Onde o governo coloca a mão, eu procuro não colocar o meu dinheiro. Essa é uma máxima que eu tenho. Então, a gente... Com essa mensagem final de governança, né? A gente encerra hoje nosso vídeo, nosso panorama, nossa conversa semanal de sábado à tarde. E estamos de volta segunda-feira para fazer mais um vídeo de compra de ações. Seguir a nossa rotina diária de compra de ativos. Obrigado pelos novos inscritos. A gente curta o vídeo. Se puderem compartilhar aí para ajudar essa informação, né? De comprar, de fazer uma carteira que gere renda passiva no futuro, com ações e fundos imobiliários, né? Uma nova forma de se aposentar, eu acredito, né? Seguindo aí os passos do seu Luiz Barsi. Mas não fazendo exatamente o que ele faz, ok? Você, como eu sempre digo aqui, se você precisar seguir alguém para saber o que comprar, você está lascado. Você tem que estudar e você tem que tomar a sua decisão. Não jogue a tua responsabilidade nas costas de ninguém. Porque ninguém se compromete com o teu capital. Quem se compromete com o teu capital é você. Ok? Então fiquem com essa mensagem grande, um bom, um ótimo fim de semana a todos. Até segunda. Fiquem com Deus.